Huawei divulgando linha P40 no Brasil, Xiaomi trazendo o Redmi Note 9S menos de um mês após seu lançamento global, visual do Galaxy Note 20 vazado pela própria Samsung, iPhone 12 Pro com notch menor e lançamento dos novos Motorola Edge e Edge Plus – tudo isso você confere em detalhes em mais uma edição do Plantão TC. A Huawei apresentou ao mundo seus novos flagships da linha P40 no final de março e, pelo visto, a empresa não quer perder tempo e pode lançar o aparelho por aqui no Brasil muito antes do que se esperava. Depois de homologar os modelos mais caros na Anatel junto aos intermediários P40 Lite e Y7P, a empresa chinesa começou agora a divulgar o zoom poderoso do P40 Pro em suas redes sociais no Brasil, demonstrando que os trabalhos para deixar os consumidores ansiosos pelo lançamento já começaram. Infelizmente, ainda não temos nenhuma informação sobre preço ou disponibilidade da linha P40 por aqui, mas, considerando as campanhas que tivemos no lançamento do P30 Pro e o atual cenário, podemos esperar por algo bem agressivo para tentar reverter toda a imagem negativa criada na cabeça de muitos consumidores por toda essa guerra entre a marca e o presidente dos Estados Unidos. Se isso vai ser suficiente para compensar a falta dos aplicativos do Google, só o tempo dirá. Menos de um mês após o lançamento global a Xiaomi já trouxe o Redmi Note 9S ao Brasil, mostrando que a DL realmente está buscando cumprir a promessa de encurtar cada vez mais essa janela para a chegada dos produtos da marca ao nosso país. Como era de se esperar, o preço de lançamento está longe de apresentar o mesmo custo-benefício visto no mercado internacional, onde a versão mais básica do aparelho sai por cerca de R$ 1.300. Por aqui, a Xiaomi está cobrando nada menos que R$ 2.800 no Redmi Note 9S com 4 GB de RAM e 64 GB para armazenamento, subindo para R$ 3.000 caso você queira a versão com 6 GB de RAM e 128 GB para armazenamento. A empresa ainda fez uma promoção no primeiro dia de pré-venda, onde cada versão tinha R$ 1.000 de desconto, mas quem comprou o aparelho vai ter um enorme teste de paciência, já que a entrega só tem previsão de acontecer até o final de maio. Com a aproximação do segundo semestre, as atenções dos fãs da Samsung começam a se voltar aos vazamentos sobre a linha Galaxy Note 20, que, como sempre, deve beber na fonte da linha S, mas trazendo alguns diferenciais importantes. O que ninguém esperava, porém, é que tivéssemos um vazamento vindo da própria Samsung – pelo menos não tão cedo, já que os teasers devem começar a ser liberados oficialmente só lá pelo mês de junho ou julho. Em uma imagem presente na Galaxy Store, loja de aplicativos da sul-coreana, temos o Galaxy S10 Plus 5G ao lado do Galaxy S20 Ultra e de um outro aparelho, que conta com linhas bem mais retas, algo já característico da família Note. O curioso é que não é possível ver a câmera frontal no dispositivo da imagem, o que pode significar que a Samsung finalmente conseguiu finalizar sua tecnologia para incluir a câmera sob a tela. Outras possibilidades são do aparelho ser só um render sem muito compromisso com a realidade, ou da câmera frontal estar no canto esquerdo da tela, ou, ainda mais ousado, não ter uma câmera frontal. Sim, é estranho, mas calma que eu já explico. No início do ano passado vimos a Samsung registrar uma patente da S Pen com câmera embutida, que seria o plano B da empresa para remover por completo qualquer interferência na tela da linha Galaxy Note. Com isso, o usuário teria apenas que tirar a canetinha e usá-la para fazer a selfie, tendo a tela do aparelho como visor. Será que a Samsung vai apostar em algo tão exótico assim? Deixe seu palpite aí embaixo. E por falar em lançamentos do segundo semestre, após a chegada do iPhone SE 2020, todas as atenções estão agora voltadas ao iPhone 12, que segundo rumores deve vir em quatro modelos para agradar a todos os gostos. O vazamento mais recente é sobre o iPhone 12 Pro, sucessor do atual iPhone 11 Pro de 5,8 polegadas, que pelo visto terá ao menos uma grande mudança em seu visual. Segundo o esboço liberado, o novo aparelho da Apple deve finalmente reduzir o enorme notch visto desde o iPhone X, entregando assim uma área útil maior para a tela. Infelizmente, não foi dessa vez que a empresa se rendeu ao furo na tela ou outro entalhe muito menor, sendo vista uma redução pequena de cerca de 30%. Isso seria feito para manter todos os sensores responsáveis pelo Face ID e demais ferramentas que usam rastreamento facial 3D, evitando que a Apple precise adotar o leitor de digitais na tela, que até então não se mostrou tão ágil quanto a solução que ela apostou. Outra grande alteração seria a mudança na posição do alto-falante superior, que ficaria acima da câmera frontal e dos demais sensores, permitindo assim a redução no tamanho do notch. Como não é a primeira vez que vemos rumores de um notch menor na linha iPhone 12, é bem provável que isso realmente aconteça, mas teremos que esperar pelo lançamento do aparelho ou, ao menos, por informações mais concretas para ter certeza. Com toda a situação da pandemia, a Apple pode adiar o lançamento que historicamente acontece em setembro para o mês de novembro, restando aguardarmos por cenas dos próximos capítulos. Mas chega de falar sobre o que pode ou não pode acontecer e vamos para algo concreto. A Motorola anunciou hoje seus novos Edge e Edge Plus, que como você já deve imaginar, tem muitos pontos em comum. Ambos contam com basicamente o mesmo visual, tendo apenas uma diferença pontual na parte traseira, onde o Edge possui o laser de foco logo abaixo das câmeras e o Edge Plus traz o componente junto ao flash. A parte frontal é curva e tem ótimo aproveitamento de tela, que, por ser OLED, permite o uso de poucas bordas em todas as laterais. O painel é praticamente o mesmo nos dois modelos, trazendo 6,7 polegadas, resolução Full HD Plus e atualização de 90 Hz. A diferença aqui é que o Edge Plus tem suporte a HDR10 Plus. Ainda na parte das semelhanças temos os dois modelos com alto-falantes estéreo otimizados pela Waves. Suporte a 5G, onde a rede já está disponível, porta P2 para fones de ouvido, câmera frontal de 25 MP, Bluetooth 5.1, Wi-Fi Dual Band e NFC. Já nas diferenças, o Edge conta com certificação IP54 contra respingos d'água, enquanto o Edge Plus foi testado para IP68. Mas nenhum dos dois conta com garantia contra danos por líquidos. O modelo mais caro vem com Snapdragon 865, 12 GB de RAM e 256 GB para armazenamento, enquanto o intermediário traz Snapdragon 765, 6 GB de RAM e 128 GB para armazenamento. O Edge Plus é single-scene e não suporta sequer expansão do armazenamento via microSD, enquanto o Edge é dual-scene com slot híbrido. A bateria do Edge Plus é um pouco maior, além de ser compatível com recarga mais rápida, carregamento wireless e recarga reversa wireless. Por fim, ambos contam com conjunto triplo de lentes na traseira, além de um sensor TOF. Como esperado, o Edge Plus traz câmeras mais avançadas, com 108 MP no sensor principal contra 64 MP no Edge. Mas o sensor secundário ultra-wide é o mesmo nos dois e também é usado para a macro. O terceiro é para zoom, sendo ótico de duas vezes no Edge e de três vezes no Edge Plus. No geral, dá para dizer que a Motorola voltou em grande estilo aos mercados Premium e Super Premium, já que não tínhamos um lançamento top de linha da marca a nível global desde o Moto Z2 Force. E seu último intermediário realmente Premium foi o Moto Z3 Play, lançado lá em 2018. Com os novos Edge e Edge Plus, a empresa traz tudo o que há de mais moderno em termos de hardware, além de investir em uma linha de design forte para diferenciar os aparelhos do mar de concorrentes no meio Android. Maiores informações sobre preço e disponibilidade você encontra na pauta completa em texto. Basta clicar no link aí da descrição. Aproveita para comentar o que você achou desse retorno da Motorola ao mercado de celulares top de linha. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.